A Casa Branca anunciou que o exame que será realizado pelo presidente Donald Trump não inclui uma revisão psiquiátrica. Aos 71 anos, Trump será examinado na sexta-feira no Hospital Militar Walter Reed, na periferia de Washington. Os resultados serão divulgados publicamente, em um momento em que muitos duvidam da saúde mental do líder dos Estados Unidos. Na última quinta-feira, a rede de televisão CNN revelou que em dezembro, um grupo de legisladores americanos consultou uma professora de psiquiatria da Universidade de Wales sobre a saúde mental de Trump. Na Câmara, de representantes democratas, redigiram um projeto de lei para a criação de uma comissão parlamentar especial sobre a incapacidade presidencial. A Constituição americana prevê duas formas de se substituir um presidente. Uma delas é o impeachment no Congresso. A outra é pela 25ª emenda, que permite ao vice-presidente e à metade do gabinete declarar que o presidente é incapaz de exercer o poder e cumprir com os deveres do cargo.